A Itália tenta acalmar a tensão com a Tunísia depois de mais de 4 mil clandestinos terem desembarcado nos últimos dias na ilha de Lampedusa. Mais de metade foram ontem transferidos para centros de acolhimento no continente. De visita à Tunís, o responsável da diplomacia italiana garantiu que Roma não vai enviar polícias para a Tunísia, oferecendo-se para disponibilizar radares e equipamento para patrulhar a costa. Uma forma de travar a tensão criada pelas declarações inflamadas do ministro do interior italiano que tinha defendido a mobilização de polícias italianos para a Tunísia. No mesmo tom, Maroni anunciou o envio de 200 militares para Lampedusa, exigindo 100 milhões de euros de ajuda da União Europeia, depois de ter criticado a falta de resposta de Bruxelas. Declarações que não abalaram a visita de ontem da responsável diplomática da União à Tunísia, Catherine Ashton prometeu ajudas de 258 milhões de euros até 2013 para apoiar a transição no país. Os 27 deverão reunir-se na próxima semana para discutir o envio de uma missão Frontex de patrulhamento das águas do Mediterrâneo para travar a vaga de imigrantes tunisinos. Desde ontem que o exército tunisino reforçou o patrulhamento da costa, onde milhares de desiludidos da Revolução aguardam uma oportunidade para entrar no continente europeu. Obrigado.